Uma mulher de sucesso tem que entender, esqueça o que você perdeu, você perdeu uma casa, Deus tem duas para te dar Perdeu uma fazenda, Ele tem duas para te dar, perdeu um carro, Ele tem o melhor para te dar Perdeu uma família, Ele vai te dar uma melhor e a glória da última casa vai ser maior que a primeira Perdeu a saúde, você vai sair daqui curado hoje mesmo, mas você tem que estar disposto a virar a página Aí você diz assim, mas bispo não tem como esquecer o passado, concordo, mas tem como pelo menos você ignorar ele Não quero saber do meu passado, eu já falei demais do meu passado, então a primeira coisa que você vai fazer aqui hoje É um voto consigo mesmo, de não falar mais do seu passado, você vai falar contigo, eu não vou mais falar do meu passado Eu não quero saber o que aconteceu, o meu passado acabou a noite passada, quando eu acordei já era um novo dia É uma nova história, é uma nova meta, é um novo objetivo Você só vai voltar a falar do seu passado o dia que você vier contar testemunho Porque aí você vai dizer, antes eu era assim, assim, assim e agora eu estou assim, amém?